Sofreram uma descarga elétrica numa obra. Esse acidente aconteceu ontem à tarde em Varzinova. Cheguei aqui e ele estava lá, pendurado lá, se engrando nos fios. Aí, de repente, quando cheguei aqui na porta de casa, ele virou com tudo. Aí ficou pendurado na perna. Aí começou a sangrar a boca dele, pelo nariz. Aí pronto, teve mais jeito. Aí passaram os meninos aqui, subiram lá e puxaram ele pra cima. Eu peguei na rede de uma vez. O senhor viu se saiu fogo da rede elétrica? Não, não saiu fogo, não. Não saiu fogo. Informações são mínimas, né? A equipe do Corpo de Moveres chegou ao local e já se deparou com essa situação da vítima em cima da casa. Que tragédia, né? Uma descarga elétrica, um homem que estava trabalhando. Gente, toda obra tem seus riscos. E aí é preciso trabalhar com segurança. A gente não sabe aí exatamente como é que esse acidente teria acontecido. Se o pedreiro tinha experiência, se não tinha experiência. Se foi a proximidade dele que estava em cima da casa da rede elétrica. A gente percebe que tem uma rede elétrica passando ali na rua. Ou se foi algum fio que estava passando na obra. O importante é que o Corpo de Bombeiros já esteve lá e já deve ter descoberto aí a causa desse acidente. A gente vai falar agora ao vivo com o repórter Rubem Júnior, que tem informações sobre uma prisão da polícia. A gente vai falar agora ao vivo com o repórter Rubem Júnior.